Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui com um vídeo bem rapidinho pra vocês, uma dica bem legal pra aquelas pessoas que não vão fazer árvore de Natal tradicional, né, mas que é a unha enfeitada. Então eu fiz aqui, ó, a minha. Eu modifiquei ela um pouco, porque ano passado eu fiz ela assim, eu pintei ela, ó, é um galho. Esse galho aqui é de queiro, eu peguei e pintei de branco. Eu usei tinta spray, mas vocês podem estar usando também tinta... como que fala? Vocês podem estar usando tinta branca e pintando com pincel, é só vocês irem passando, bem devagarinho passando a tinta com pincel, que vai dar super certo também. E lembrando que essa é uma dica assim, baratinho, que não vai gastar muito, você só vai comprar os enfeites, né? Eu não coloquei muito nessa daqui e usei o pisca-pisca do ano passado e só coloquei os enfeites. E eu quis colocar uma cor assim mais neutra naquela ali. Eu comprei o dourado e o prata e coloquei um lacinho vermelho ali e coloquei o pisca-pisca de LED. Mas vocês podem estar fazendo do seu jeito, eu só tô dando uma dica aqui pra vocês que vocês podem estar fazendo com esse galho, ou vocês podem estar achando uma árvore seca, pintando ela, ou deixando da mesma cor e tá enfeitando também só pra não passar em branco e você ter uma decoração no cantinho da tua casa, certo? Aí depois eu vou vir com outras decorações que eu vou fazer, que já está encaminhando, já estou gravando, tá? E é isso. E agora fica aí com o vídeo eu montando a minha árvore, certo? E eu espero que vocês gostem muito dessa dica. Então, um beijo e até mais! E pra montar não tem muito segredo, né? Vocês vão colocar as bolinhas, os enfeites que vocês escolheram. Eu escolhi, gente, colocar dourado e prata, mas pode estar colocando vermelho, azul com prata, vai ficar super lindo, tá? A outra minha eu vou fazer no tom de... acho que foi... dourada e azul. Eu vou montar com o Daniel depois, que ele ama, né? Ajudar, então... ele vai ajudar eu montar depois. Essas aqui que eu comprei no Extra, gente, tá muito linda. Eu e a Erika fomos lá. Só que pena que a gente foi numa loja antes e compramos quase tudo. Depois que nós passamos nessa loja aqui, no Extra, a gente se arrependeu muito, porque no Extra tem muita coisa legal, gente. Se você não montou o seu árvore, faça no Extra antes pra vocês verem. Tem uma coisa mais linda do que a outra. E tá um preço super bacana, eu não achei muito caro não, porque, ó, essa bola linda aqui... Depois vocês guardam e podem usar outro ano, né? Então, super compensa. Ó, coloquei esse em aleatório. Agora eu vou colocar essa amarela aqui. Então, passa no Extra, gente. Não é essa que tem uma coisa mais linda que a outra. Devia ter abrido antes, né? Mas tá bom. Porque esses aqui, gente, destaca mais do que essas lisas aqui, ó. Ó, tá vendo? Muito lindo. E eu paguei nessa aqui, ó, R$3,49. Mais um R$3,49. E essa aqui eu paguei R$9,25. Então, compensa super, né, comprar. Fica muito lindo. Lá tem o rosa, coisa mais linda. Eu fiquei tentada no rosa. Mas, como eu já tinha escolhido, essa cor amarela aí tem dado uma cor assim mais clean, sabe? Então, não é nem um do rosa. Mas, pra quem gosta de rosa, corre lá, gente. Tá lindo. Muito lindo aquele rosa. Tá lindo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Noel, 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 born is the King of Israel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep. On a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth. It gave great light, and so it continued. Gente, olha se não ficou linda, perfeita. Eu amei. Vocês imaginam uma dessa daqui dourada, azul, ou uma prata com azul, ou prata com rosa. Gente, ia ficar muito lindo, olha só, mas eu já gostei desse modelinho aqui, que ficou linda, perfeita, eu amei. Fica aí a dica pra vocês fazerem, porque o galho você acha, o vasinho é baratinho, se vocês não achar, vocês podem estar arrumando uma lata e colocando, embrulhando de papel de presente, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, papel de presente. E as bolinhas não é muito caro, né, gente? Então, fica aí uma dica baratinho, pra quem não quer gastar e quer montar uma árvore de Natal em casa, quer montar uma coisinha bonitinha, e depois vocês podem estar utilizando, depois que acabar o Natal, vocês podem estar tirando e deixando só o galho, e pronto. E guardando as bolinhas pra o outro ano. Olha que lindo que ficou, esse meu lacinho aqui, ó. Eu queria ter achado minha outra cor, mas eu não achei, tipo, essa cor aqui, ó, que linda, gente, essa bola, perfeita. Ó. Eu não sei ainda se eu vou deixar ela aqui, porque eu ainda tenho que montar outra, porque tem que montar com o Danielzinho, né, quando ele chegar, eu vou montar com ele. Então, primeiro eu vou postar essa daqui pra vocês, pra vocês verem essa dica bem legal, e se vocês for comprar, gente, vai no Extra, porque o Extra tá tendo essas bolinhas aqui, coisa mais linda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica legal. Se gostou, dá o seu joinha, e... E é isso, gente. Tchauzinho, beijinhos, até o próximo vídeo. Ah, e eu vou vir com outro vídeo, de uma dica de fazer um... Como que fala? Deixa eu ver se eu lembro... É um enfeite de Natal, que vocês vão amar. Muito lindo também, que é um boneco de neve. Gente, vai ficar muito lindo. Vocês vão adorar. Dá um pouquinho de trabalho, mas nada que a nossa vontade de fazer, a gente consiga, né? Então, eu vou... Logo, logo, eu vou postar o vídeo fazendo com vocês, certo? Então, fica aí esperando. Então, eu vou fazer o vídeo. Então, eu vou fazer o vídeo. Então, eu vou fazer o vídeo. E aí, 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 eu vou fazer o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.